Esqueça, eu não sei, não sei se soube, não sei, não tenhas dor, se alguém disser que iria te ver, Lá por estar só, acho que eu vejo, já não desprezo, mas se algum dia eu me sentir, Estás assim, sem decidir, para ti, espero, já não desprezo, já não desprezo, mais nada nós dois,